E então, em termos de iniciativas, vamos imaginar todos os cenários possíveis para um próximo governo, excepto aquele que parece neste momento afastado, que é o de uma qualquer maioria absoluta, o que se adivinha é um governo de minoria ou de eventual coligação. Num contexto desses é necessário haver acordos entre os partidos para serem feitas novas reformas em termos de educação. Que tipo de política está o Bloco a pensar, a desenvolver, ou que iniciativas legislativas estará a pensar, a desenvolver, a partir de setembro, a partir de outubro, na área de educação, nomeadamente aquelas que se destinam a tentar resolver os conflitos maiores que existem neste momento nas escolas? Bom, a razão pela qual apresentámos um programa de governo e de respostas políticas para estas eleições foi, precisamente, ter o essencial das respostas a essa questão, enfim, que os outros bloggers virão a colocar. Ou seja, torna claro quais são para nós as prioridades, como é que as vemos, como é que as desenvolvemos e como é que as vamos levar ao terreno. Isso implica negociação, implica discussão política, com certeza, implica procurar maiorias, implica procurar capacidade para tomar decisão. As nossas respostas, digamos, o caminho pelo qual nós desenvolveremos todo esse trabalho político, responde pelos pilares fundamentais do que temos no programa. Ou seja, queremos um processo de avaliação que anule o que o governo levou a cabo. Aliás, não é segredo para ninguém que o próprio governo já não acredita nele e, portanto, sucedem processos simplex por uma única questão de salvar a honra do convento, ou seja, de Maria Lúcia Rodrigues e de José Sócrates, portanto, creio que será possível ter na próxima Assembleia da República uma maioria para uma política consistente para um novo regime de avaliação, enfim, em função dos resultados eleitorais. E creio que, por isso mesmo, a anulação da alteração ao estatuto da carreira docente deve ser outra prioridade. Mas eu creio que é preciso ser um pouco mais ambicioso do ponto de vista da educação do que somente responder aos núcleos dos problemas em que o governo mais enfrentou os professores. Bom, esses são os problemas mais, talvez, mais duros. Mas eu creio que a escola precisa de uma outra resposta que não está incluída em nenhum desses pontos. Acho que é preciso olhar para os programas escolares, é preciso olhar para a carga escolar, é preciso saber como organizamos a escola para poder corresponder a essas tarefas de maior exigência. Ao contrário do que diz José Sócrates, eu creio que o que é preciso, o que o governo não fez nesta legislatura e teve todos os poderes para isso, foi trazer exigência às escolas. Acho que, por contrário, desagregou as escolas e creio que o programa que a esquerda tem que ter é ter mais capacidade, mais qualificação, mais exigência, mais qualidade nas escolas. E, para isso, é que é preciso mobilizar os professores e usar as suas melhores competências. Portanto, para terminar esta minha intervenção, eu só gostaria, então, de dizer que tudo bem, eu concordo com esses princípios, é abstrato, aliás, quase todos os partidos e quase todas as exposições concordariam com isso, é abstrato. O meu problema é o concreto, é que nós, neste momento, o que não temos é um conceito de escola que passe de um conceito vago onde não haja conflitos, onde tudo se possa resolver e tudo mais. E, então, realmente, o que eu gostaria de saber é se há algo mais concreto que nós possamos ter do que apenas dizer que a escola, como aqui se diz no programa, tem que ser universal, tem que ser gratuita, tem que ser inclusiva, tudo bem. Isso são princípios com que todos nós concordamos. Aliás, são princípios que, se calhar, o próprio PS, se os enunciar, todos nós concordamos em teoria. O problema é o concreto. E eu sei que não vai haver aqui possibilidade, em termos de tempo, de responder, mas há que trabalhar soluções concretas. E essas soluções concretas são aquelas que, no caso do mandato que agora termina, foram quase destruindo o clima de escola. Claro. E, portanto, é necessário, mais do que quase uma pergunta, é quase um apelo meu, é necessário estudar soluções concretas. Sim. Porque princípios vagos, e nós neste momento estamos a debater com esses problemas, princípios vagos não chegam. Sim. E tem que haver algo mais concreto. Sim, bom, mas se o nosso programa fosse de princípios vagos, não valeria. Isso seria uma crítica devastadora, mas, enfim, eu creio que não é aplicável. Nós, quando apresentámos uma proposta sobre avaliação, pusemos-la em lei. E, portanto, ela pode ser medida. Tem parâmetros, tem prazos, tem organização, tem estrutura, tem objetivos. Mede-se, ao contrário da proposta de Maria de Lourdes Rodrigues. E, portanto, isso indica, em concreto, como é que nós queremos agir sobre essa matéria. Mesmo sobre o regime de professores. E, por isso, é que no programa apresentamos propostas concretas sobre a forma como respondemos à inclusão. Porque eu não creio nesse mundo perfeito em que toda a gente esteja de acordo com princípios gerais, porque, de facto, como o Paulo Guinot diz, enfim, isso seria vazio, não é? É, procurar um denominador comum que seja tão comum que não chegue a ser denominador, enfim, não serve de nada. Eu creio que os nossos objetivos estão muito claros sobre as ideias das etapas por onde deve passar a requalificação das escolas, mas há um ponto de partida que é indispensável. É que é preciso derrotar Maria de Lourdes Rodrigues. A crispação da política portuguesa sobre a educação chegou a um tal ponto que, nunca tendo José Sócrates querido fazer qualquer remodelação, a não ser a pedido e por desespero e por queda parlamentar, acabou por crispar na figura da Ministra da Educação uma forma de perceção da intervenção pública numa área estratégica e que, se nós não tirarmos essa rolha, será sempre impossível haver qualquer alteração. É mais uma razão para olhar para os resultados eleitorais com bastante atenção, como certamente todos e todas os que aqui estão farão. Muito obrigado.